Fala galera, saudações tricolores chegando para celebrar com você mais uma classificação do Fortaleza Esporte Clube O Tricolor de Aço está na final da Copa do Nordeste É a luta do Rei Leão do Brasil por mais um bicampeonato na história e para se tornar bicampeão na Copa do Nordeste Um fato lamentável é que o Fortaleza perde o jogador Tinga pelo menos para o próximo jogo, para o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste Tinga sentiu contusão ao longo da partida, deixou o campo de jogo lamentando E a análise inicial do departamento médico do Fortaleza Esporte Clube é que o atleta sentiu um desconforto muscular Não dá para precisar ainda qual o grau desse desconforto muscular O que só vai ser definido ao longo da semana após o atleta passar por uma bateria de exames No próximo jogo, Tinga não terá condições de jogo Tanto é que já forçou ali o terceiro cartão amarelo para completar a sequência E aí cumprir suspensão automática O público de hoje, 31.621 torcedores compareceram ao estádio Castelão E celebraram aí a classificação do Fortaleza Esporte Clube Forte abraço galera, saudações tricolores e salta o leão E aí Obrigado.